Olá, estamos no Shopping Oi Apoc BH, Box 122. A galerinha toda de férias e daqui a pouco é hora de voltar às aulas. E que tal uma mochila com essa merendeira bacana? Tem o Capitão América, tem o Homem-Aranha, tem a Princesinha Sofia, tem a Patrulha Canina e muito mais. E sabe quanto custava? 129,90. Mas agora o Shopping Oi Apoc enlouqueceu e vai colocar essa mochila com merendeira por apenas 79,99. Eu vou repetir, 79,99. A sua mochila está aqui no Shopping Oi Apoc BH.